Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 137 que vai ao ar no domingo, dia 24 de julho de 2022. Sejam bem-vindos para mais esse bate-papo. Muito obrigado pelo carinho, pela participação de vocês, que tem sido cada vez maior e calorosa nas últimas semanas. Se você gosta do Tributologia, por favor, dá o seu like se você está assistindo pelo YouTube, curte esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Se você está ouvindo a sua plataforma de podcast, também avalie, porque para mim é muito importante que vocês deem esse feedback, se o Tributologia está ou não fazendo diferença na sua semana e no seu dia a dia. Bom, galera, sem mais delongas, o assunto do Tributologia de hoje é a portaria 199 de 2022 da Receita Federal. A portaria 199 de 2022 da Receita Federal, que entra em vigor no dia 1º de agosto de 2022, ela altera a portaria 1750 de 2018 e altera a figura da representação fiscal para fins penais. A gente sabe muito bem que atua com o direito tributário. A Receita Federal, ela pode e deve fazer a representação fiscal para o Ministério Público, encaminhar ao Ministério Público a representação fiscal para fins penais quando o contribuinte praticar algum crime, quando houver indício da prática de crimes por parte do contribuinte. Então, em caso de indício, deve a Receita Federal editar, ou melhor, enviar ao Ministério Público a representação fiscal para fins penais. Bom, a alteração relevante é porque, a partir de 1º de agosto, não bastará aquele envio automático da representação fiscal para fins penais para o MPF. A Receita Federal, ela estava usando a representação fiscal para fins penais como quase um instrumento de chantagem contra o contribuinte inadimplente, né? O que estava acontecendo era o seguinte, a Receita identificava que havia ali um tributo em aberto, em nome do contribuinte. E aí, mesmo com o contribuinte de pessoa jurídica, o que acontecia? Havia a notificação e a informação de que haveria a representação fiscal para fins penais caso o tributo não fosse pago, bastando que, para isso, houvesse dívida em aberto, né? Nesse caso, então, essas notificações, elas eram enviadas sequencialmente, com base lá no artigo 6º, então, da portaria 1750, né? A nova redação dada para o artigo 6º é uma redação muito importante. A redação é a seguinte, Somente será formalizada a representação fiscal para fins penais decorrente de procedimento fiscal executado unicamente com fundamento nos dados disponíveis nas bases de dados da Receita Federal se devidamente comprovada a ocorrência dos fatos que configuram em tese os crimes previstos no artigo 2º e que afastem a alegação de mero erro na transmissão das informações à base de dados da Receita Federal Ou seja, a necessidade de que a fiscalização comprove a existência de conduta dolosa Não basta que o tributo esteja em aberto para que seja feita a representação fiscal para fins penais Não basta que haja o inadimplemento Nesse caso, então, a Receita vai ter que, durante a fiscalização, provar que houve ali uma conduta dolosa não havendo a caracterização da representação pelo mero inadimplemento não havendo a caracterização da representação pelo achismo da Receita O artigo 15, então, da portaria também recebeu uma nova redação para dizer o seguinte A representação fiscal para fins penais serão encaminhadas ao MPF competente para promover a ação penal mediante ofício do titular da unidade responsável pelo controle do processo administrativo fiscal no prazo de 10 dias 10 dias contados na forma do artigo 15 E vem lá o parágrafo 1º do artigo 17, também com uma alteração importante A representação para fins penais de extrato caput será encaminhada pelo titular pela formalização da representação junto ao MPF competente para promover a ação penal no prazo de 10 dias contados da sua protocolização Ou seja, hoje, os crimes contra a ordem tributária hoje, quando essa tributologia vai ao ar os crimes contra a ordem tributária eles efetivamente têm sido tratados de qualquer forma O auditor identifica que o tributo não foi pago e manda a representação fiscal para fins penais Isso tem acontecido com contrabando, descaminho, crime contra a ordem tributária crime contra a previdência social Não importa se o cara errou na informação Não importa se havia dólar ou não Ou seja, a Receita faz o que quer A partir de 1º de agosto não vai haver mais essa bagunça porque isso é uma bagunça A Receita Federal deverá provar durante a fiscalização com os seus elementos A Receita Federal tem elementos suficientes para isso Vai ter que provar que houve ali uma conduta dolosa Uma conduta dolosa Nesse caso, então especificamente se houver crime material tem que ser exaurida a esfera administrativa Ainda temos que aplicar o entendimento do STF No caso de crime formal infelizmente não há necessidade de exaurimento da esfera administrativa Mas no caso de crime material há necessidade de exaurimento da esfera administrativa Ou seja, necessariamente deve ser aplicada a súmula vinculante 24 do STF Beleza, gente? Então, preste bem atenção A Receita Federal dizia e diz hoje o seguinte Notifica o contribuinte Não pergunte o que aconteceu Não faz prova Não analisa a situação E manda para o MPF O MPF, então, parte para cima do contribuinte E o contribuinte, por sua vez, com medo de ser preso acaba pagando o tributo Eu sempre usei a expressão direito tributário do inimigo Porque, no final das contas, o contribuinte é tratado como inimigo É tratado como alvo É tratado como aquele que não paga tributos Quando, na verdade, deve-se verificar se esse indivíduo ajuda olosamente ou não Não se pode imputar crime se não houver o elemento subjetivo Essa responsabilização penal objetiva do contribuinte Ela realmente precisa ser limitada E, felizmente, a portaria 199 assim o fez Então, preste bem atenção Deve haver, a partir de 1º de agosto, a comprovação dos fatos Não caberá a representação fiscal para fins penais de forma automática Deverá haver a apuração do crime Deverá haver o maior cuidado da Receita Federal E é essa a função da Receita Gente, há necessidade de se acabar com a beligerância Há necessidade de se acabar com essa relação de ódio entre contribuinte e Receita Não se trata de uma relação de inimigos Se trata de uma relação que deve ser construída para que o contribuinte pague tributo da forma correta A Receita Federal precisa mudar como instituição A Receita Federal precisa ser da mesma máxima que a polícia americana usa para servir e proteger Essa é a função da Receita Federal Não é para punir Que puna aquele que comete ilícitos Que puna aquele que age indevidamente Mas que não seja punido aquele que passa por dificuldades financeiras Que não seja punido aquele que errou A carga tributária brasileira é monstruosa Isso é indiscutível As obrigações tributárias são inúmeras Isso também é indiscutível Portanto, preste bastante atenção Nós, e aí eu falo para você, meu ouvinte Você, meu espectador que está aí me assistindo Me ouvindo no podcast Nós, operadores do direito Precisamos brigar Precisamos brigar Lutar para que a Receita Federal Haja conosco da forma correta Haja conosco da forma legal Dentro do ordenamento jurídico Então é uma vitória sim A portaria 199 de 2022 A partir de 1º de agosto Vai acabar a chuva de representação fiscal para fins penais A partir de 1º de agosto Nós teremos, sem sombra de dúvidas Uma atuação mais séria Mais eficiente E acima de tudo De acordo com a legalidade Por parte da Receita Federal do Brasil Bom, esse é o Tributologia de hoje Uma boa notícia para os contribuintes Porque, e aí eu falo para vocês, né? Como pode ser Como pode a gente depender de uma boa notícia dessas Quando na verdade isso é tão razoável Isso é tão óbvio Isso é tão indiscutível Que efetivamente não precisaríamos Dessa portaria, né? Eu nunca ouvi falar Na imputação de crime de forma objetiva Mas, enfim No Brasil a gente precisa de normas Para podermos resguardar os nossos direitos Que venha Que seja bem-vinda A portaria 199 de 2022 Senhoras e senhores Muito obrigado pelo carinho Muito feliz em estar aqui com vocês mais uma semana Um beijo enorme E semana que vem Tem mais Tributologia Tchau, tchau galera Até a próxima semana Beijo Tchau 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 Tchau